Fiz um show bem dançante, a rua foi lotando, o Vão do Maspre foi sendo ocupado por pessoas que vinham de cima dos ônibus dançando, saíam dos carros dançando, porque o show causou um engarrafamento. Comecei a entender São Paulo a partir dessa minha relação com a Avenida Paulista. Eu recebo sempre algum recado de algum amigo, de alguém que passa pela minha vida e diz, eu estava no MASP, eu fui naquele show, a minha carreira ficou conhecida por causa desse show e eu pude fazer parte desse lugar sagrado da arte, que é o Museu de Arte de São Paulo. Mais conhecido como MASP, o Museu de Arte de São Paulo foi instalado na Avenida Paulista, após o prefeito Adhemar de Barros doar o terreno para o mecenas Assis Chateaubriand. Antes o MASP ficava na rua 7 de abril, mas com a construção da nova sede, o museu se tornou o cartão postal de São Paulo. Aquele terreno foi escolhido de uma maneira muito engraçada. O Achutobriand estava passeando pela Paulista e numa noite ele topou com aquele terreno que estava largado já. Foi até a prefeitura, o governo do estado, viu que aquele terreno tinha sido doado pela família que era proprietária, mas com uma condição, que ali onde hoje é o MASP, você tem a visão para o 9 de julho. Naquela época era uma visão muito mais bonita, era o Belvedere. Qualquer construção que fosse feita lá não poderia impedir a vista desse Belvedere. Caso contrário, eles tinham por lei o direito de retomar aquele terreno. Foi por causa dessa exigência que hoje temos o Vão Livre do MASP, pensado para servir como uma praça de uso público da população. Assinado por Lina Bobardi, o projeto arquitetônico do museu é também uma obra de arte por si só. São características marcantes o conjunto de vidro com o concreto, além da famosa suspensão. Um vão livre de 80 metros, sem nenhum suporte, sem nenhum apoio. Foi uma senhora ousadia, né? São só as duas vigas que seguram o MASP, cada uma numa extremidade. O Ademar de Barros, quando viu o projeto, até perguntou para Lina Bobardi, mas minha senhora, isso aqui vai parar em pé mesmo? Foi um projeto que exigiu muito concreto, muito fio armado, né? A obra foi tocada assim rapidamente nos seus últimos meses. Porque como a data tinha que ser exata por conta da presença da Rainha Elizabeth, não podia ter atraso. O trabalhador, desde as sete da manhã até o final da noite, direto para que a obra ficasse pronta em tempo. Com a presença da família real britânica, a abertura do MASP aconteceu no dia 7 de novembro de 1968. A Rainha Elizabeth II e seu marido, o príncipe Filipe, foram recebidos pelo então prefeito Faria Lima. A majestade permaneceu exatos 16 minutos no prédio, tempo suficiente para descerrar a placa de inauguração e fazer um breve discurso. Ela ficou mais tempo demorando para chegar do que ficando lá no próprio MASP. Ela atrasou 20 minutos. Quem diria, né, a Rainha Elizabeth da Inglaterra, o país que mais preserva o horário pontual. Mas não foi culpa dela. Ela estava hospedada no centro da cidade e no caminho de carro do centro para a Paulista. Muitas pessoas foram para a rua para ver ela passar. Isso atrapalhou a chegada dela. E foi muito engraçado porque os repórteres, fotógrafos estavam todos lá. Queen, Queen, dá um sorriso. Olha para cá. Quer dizer, falava o inglês com o português junto. Quem fez falta no dia da inauguração foi o empresário e jornalista Assis Chateaubriand, que morreu meses antes do MASP se mudar para a Paulista. Um dos homens mais influentes de sua época era dono dos diários associados e chegou a ser o maior conglomerado de comunicação da América Latina. O Assis Chateaubriand era uma figura ímpar, era uma coisa inacreditável que esse homem fazia. E o dinheiro, como é que vinha pedindo para os empresários para que eles doassem voluntariamente uma quantia para construir aquele museu. E aqueles que não quisessem tão facilmente doar, ele tinha um jeitinho bem malicioso do tipo se você não doar nada, eu posso publicar uma notícia ruim contra você. Se fosse para bem ou para mal, ele quase sempre conseguia o que ele queria. E ele teve a ideia, quando ele conheceu o Pietro Mariabardi, na conversa o Chateau percebeu que o Bard era realmente uma pessoa de acordo com o que tudo estava acontecendo. Como era final da guerra, a guerra acabou em 1945, o MASP foi inaugurado em 1947. Havia muito museu, muita família que detinha obra valiosíssima, mas por conta daquela situação bem ruim, para poder ter dinheiro rápido, vendia suas obras para um preço muito mais baixo. Esse acervo foi até que rapidamente montado, por conta da experiência do Bard, sabendo quais obras realmente valeriam a pena arrematar. Dono do mais importante acervo de arte europeia do Hemisfério Sul, o MASP possui mais de 11 mil peças. Seus quadros ficam expostos nos chamados cavaletes de cristal, criados por Lina Bobardi. Por meio deles, as obras ficam praticamente suspensas e parece que pairam sobre o ar. Mas no dia do show de Daniela Mercury, elas balançaram. De repente, a secretária de cultura, que era responsável pelo festival, veio, entrou no palco, me segurou pelo braço e disse, Daniela, você vai ter que parar o show, porque o vão está sacudindo, as obras de arte estão correndo risco de cair. E eu, obviamente, disse de imediato que iria parar. Mas pedi a ela para terminar a canção e avisar o público. Só tinha 40 minutos que eu tinha começado o show. E era uma loucura aquilo. Superou todas as expectativas minhas, do museu. Foi realmente uma comoção nacional, essa exposição. E me dá muito orgulho, claro, por ter sido a minha tia a protagonista, e mesmo pela arte brasileira. Eu vim aqui praticamente todos os dias, crianças, escolas, pessoas de todos os níveis. A gente sabe que para uma pessoa mais carente, entrar num museu como esse é uma coisa que intimida. Eu tenho certeza que muitas pessoas vieram pela primeira vez no museu para ver as obras dela. Ela estava casada com o Oswaldo de Andrade, e ela queria dar um presente de aniversário para ele, para impressionar o Oswaldo, para chocar. Ele fica alucinado pelo quadro. Ele escreve o Manifesto Antropófago, funda um movimento antropofágico. Com essa interpretação do Oswaldo de Andrade, da figura do Abacuru, desse canibal, eles queriam absorver a cultura europeia, mas transformar em uma coisa brasileira. Se você ver as cores do Abacuru, tem o verde, o amarelo e o azul da cor da bandeira brasileira. Acabou virando um símbolo do movimento modernista, da valorização do Brasil. Ícone de São Paulo, a Avenida Paulista, foi inaugurada em 1891. Na época, o engenheiro uruguai Joaquim Eugênio de Lima comprou a região e decidiu construir uma grande via para a cidade. Ele pega, então, o plano alto da cidade, o ponto mais alto da cidade, coloca ali uma linha reta. Tinha muita mata atlântica e tal. Ele falou, ah, aqui eu acho que é um bom lugar para se fazer as chácaras, para poder, então, atrair essa nova burguesia cafeira. Pessoas mais ricas daquela sociedade, né? A Casa das Rosas, ela já não é desse período inicial da inauguração da Avenida Paulista. Existem outras casas, ainda hoje, ainda tem uma mais antiga do que ela, mas, assim, aberta ao público, sendo o museu público, né? E explorando a temática da poesia e da literatura de maneira gratuita para a sociedade, é importantíssimo, né? Assim, é a gente dar acesso às pessoas de um conhecimento que é tido, muitas vezes, como elitista. Quando eu assumi, um dos maiores problemas da cidade era a poluição. Do ar, a poluição da água, a poluição sonora e a poluição visual. Aí nós começamos por aquela que tinha mais visibilidade, a poluição visual. Iniciamos com a Lei Cidade Limpa, fomos muito felizes. No início, uma resistência muito grande, mas, depois, quando as pessoas perceberam o quanto ia ficar melhor a cidade, a adesão foi total. E a Lei Cidade Limpa tem aqui na Avenida Paulista, talvez, a sua principal referência. Você vê a Paulista liberada, né, da publicidade. Não que eu sou contra a publicidade, mas ela tem que ter o seu local adequado. Isso deixou ela mais leve. O paulistano recuperou a sua alegria de vir para a Paulista. Nós enterramos os fios, não é? Imagina hoje a Paulista com os fios todos, aquela montanha de fios. Reformamos as calçadas. A Avenida Paulista também é uma referência política para São Paulo. Um dos espaços mais democráticos da cidade. O Vão Livre do MASP já foi ponto de partida para diferentes manifestações ao longo da história. Junho de 2013, os grandes eventos contra a presidente Dilma no momento do impeachment. Então, as famílias estão na Avenida Paulista, os grupos de jovens estão na Avenida Paulista. As manifestações artísticas e culturais dos mais diversos tipos estão ali. E isso também é política. Porque é a manifestação de uma liberdade, que é a liberdade de se expressar no espaço que outrora estava dedicado única e exclusivamente ao transporte sobre rodas, ônibus, carros e tudo mais. Eu estive cantando também nas paradas LGBTs. Inclusive, a primeira parada que eu cantei foi quando eu me casei com o Malu. Então, para mim também foi uma data muito poderosa, emblemática, de mudança histórica também na minha vida. A Avenida Paulista tem essa característica de uma dinâmica plural que mostra, no fundo, a síntese de São Paulo. Para além desse espaço de manifestações políticas, ela é um espaço de sociabilidade. Então, você tem hoje uma opção bastante interessante, que é o fechamento da Avenida Paulista para os carros e permitir que os pedestres a usem livremente, sem perigo. E isso tudo é importante. A ocupação do espaço público é uma pena que ocupado apenas num domingo. Legenda Adriana Zanotto